Como transferir pontos Livelo para Azul Fidelidade. Será que vale sempre a pena fazer esse tipo de transferência ou tem momentos específicos? E como que eu faço isso passo a passo? Tudo isso e muitos detalhes importantes e vou te falar tudo ao longo do vídeo. Olá, eu sou o Matheus, especialista em milhas e cartões de crédito. Este é o canal do Embarque Prioritário. Aqui você encontra tudo o que você pode pensar sobre viagens, milhas e cartões de crédito. Inclusive este vídeo sobre Azul Fidelidade e Livelo. Mas se quiser realmente acelerar o seu conhecimento nesse mundo das milhas, eu sou o credor do treinamento Embarque de Milhas. Um curso completíssimo onde eu te explico não somente como acumular as milhas da forma correta, mas como utilizá-la para você viajar em executiva ou em econômica a um preço baixíssimo ou até de graça. Inclusive, se quiser saber mais sobre esse treinamento, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Bora passageiro, como transferir pontos da Livelo para Azul Fidelidade. Ou tudo azul, né? Agora vamos chamar do nome correto com o rebranding da companhia aérea, que é Azul Fidelidade. Livelo, um dos maiores programas de fidelidade do Brasil. Muitos de vocês com certeza estão acumulando ou querem acumular pontos na Livelo, mas não sabem como fazer essa transferência para Azul Fidelidade. Se realmente é este o programa que você escolheu para as suas viagens, tem também, como falei no começo do vídeo, momentos específicos do ano onde você vai fazer esse tipo de transferência. Ah, mas Mateo, mas por que não posso fazer quando quiser? Poder até que pode, mas mais pra frente no vídeo eu vou te falar quando realmente vale a pena. Mas, antes de compartilhar minha tela e te explicar passo a passo como fazer essa transferência, entre outras coisas, outras informações, lembra-se, joinha e inscrição. Por que é importante, Mateo, fazer esse joinha? Ah, não quero dar esse joinha porque cansa meu dedo. Não, calma meu amigo. O fato é que se você dê joinha, eu sei que você está gostando desse vídeo, então vou pesquisar mais informações úteis para fazer vídeos parecidos com esse e ainda melhores. Então, joinha e inscrição. E agora, estamos aqui no site da Livelo. Primeira coisa, claramente você tem que ter uma conta, se você não estiver cadastrado, eu vou deixar um link aqui em cima, na descrição aqui embaixo, onde te explico passo a passo como fazer esse seu cadastro gratuito. Então, depois de você ter feito o login, eu clico aqui em transfira seus pontos. Eu posso já escolher aqui, azul, fidelidade. Claro que eu posso ver todos os parceiros, né, porque a Livelo tem bastante parceiros de companhias aéreas, onde você pode fazer esse tipo de transferência. Mas, eu vou clicar já aqui em azul, fidelidade. Ok, antes de seguir com o passo a passo, vou te dar algumas informações importantes. Claramente, como eu falei antes, primeiramente você tem que ter uma conta Livelo, mas também você tem que já ter uma conta no Azul Fidelidade, ok? Então, para fazer esse tipo de inscrição também, é gratuita. Eu vou te explicar aqui nesse vídeo aqui em cima, ou na descrição aqui embaixo, como fazer esse cadastro passo a passo no Azul Fidelidade. Outra coisa que você precisa saber é que você tem que ter o mesmo CPF, o mesmo titular. Eu não posso transferir os meus pontos Livelo para o meu amigo, meu familiar, minha esposa, meu filho, não. Tem que ter o mesmo titular, então, o mesmo CPF. E outra pergunta é, Mateo, posso transferir 15.410 pontos? Não. Os lotes de transferência são de mil e mil pontos. O valor mínimo é mil pontos, então, bastante baixo. Então, eu posso transferir mil, posso transferir 10 mil, posso transferir 11 mil, mas não posso transferir 14.521. Posso fazer isso? Não, não posso. Vai já fazer um arredondamento a 15 mil pontos. Outra coisa, já para seguir, ele te pergunta, você tem cadastro no programa Azul? Então, você tem que falar sim, claramente, porque você tem que já ter esse tipo de cadastro. Então, vamos supor que eu queira transferir 10 mil pontos, perfeito? Deixo 10 mil aqui e vou clicar aqui embaixo em continuar transferência. Perfeito, agora tenho duas possibilidades. A possibilidade de você transferir de maneira gratuita e vai demorar a transferência até um dia útil. Ou, eu posso fazer a transferência imediata. Isso vai me custar mil pontos de velo, mas, nesse caso, garante que a transferência seja feita em até duas horas. E aqui é você que tem que saber, por exemplo, vai que tem uma emissão de passagem a um preço muito bom. E você não sabe se esse tipo de passagem vai durar até amanhã ou daqui a dois, três dias. Não sei se você, por exemplo, quer transferir gratuito na sexta, pode chegar aos seus pontos até segunda-feira, porque é um dia útil. Nesse caso, então, se vocês realmente não querem perder esse tipo de passagem, eu aconselho a pagar esses mil pontinhos. Assim, você garante a transferência em até duas horas. Se você estiver fazendo essa transferência simplesmente para passar os seus pontos, para transferir seus pontos para azul sem pressa de emitir nesses próximos dias, então, você pode tranquilamente fazer a sua transferência gratuita. Nesse caso, então, tudo bem. Vou clicar em regular, gratuita, não vai fazer diferença para mim. E vou clicar em continuar. Alguns detalhes, detalhes, resumo. O primeiro resumo da sua transferência e clico em ir para o carrinho. Aqui vai ter alguns passos, clássicos passos que também acontecem em outros tipos de transferência. Por exemplo, aqui tenho a possibilidade de utilizar meus 10 mil pontos, ou eu posso, se por acaso eu não tiver todos os pontos necessários, eu posso utilizar pontos mais dinheiro. Às vezes, se tiver alguma promoção, pode ser que valga a pena vocês utilizarem pontos mais dinheiro. Mas, geralmente, não vale a pena, porque o custo que vocês vão pagar esses pontos, geralmente, vai ser mais alto do que aproveitar outros tipos de promoções da Livelo. Por exemplo, comprar pontos com metade do preço. Então, prestem muita atenção nesses detalhes. E depois, clique aqui embaixo em fechar pedido. Perfeito! Estamos aqui, já na finalização. Só clicar de usar meus pontos e vocês podem completar a sua transferência da Livelo para a Azul Fidelidade. Agora, vocês lembram lá no começo do vídeo quando eu falei, será que vale a pena transferir sempre esses pontos da Livelo para a Azul Fidelidade? Bom, vou te dar duas situações agora. Primeiramente, a situação ideal é você fazer esse tipo de transferência sempre que tiver uma transferência bonificada entre a Livelo e a Azul Fidelidade. O que é transferência bonificada? É quando as duas empresas fazem um tipo de promoção que dá direito a mais pontos. 30%, 40%, 50%, 80%, 90%, 100% de pontos a mais. Então, se vocês transferem 100 mil pontos da Livelo para a Azul em uma promoção bonificada de 100%, vocês vão receber 200 mil pontos na Azul Fidelidade. E desse jeito, é fácil pensar que os seus pontos vão valer muito mais. O seu custo por milha, por milheiro, vai ser muito mais baixo se vocês aproveitarem esse tipo de promoção. A consequência é que suas passagens, suas viagens vão sair muito, muito mais baratas. Agora, é claro, a situação é que vocês já têm pontos na Azul Fidelidade. Vocês precisam de alguns pontinhos para emitir aquela tão sonhada viagem. Então, vamos supor, a sua passagem vai custar 100 mil pontos, vocês estão com 90, 95 mil pontos. E vocês precisam agora desses pontinhos para emitir a passagem. Então, nesse caso, é claro que vocês podem fazer esse tipo de transferência também, se não tiver uma transferência bonificada. E, claramente, o seu custo depende de como você conseguiu adquirir esses pontos. Será que vem do Clube Azul Fidelidade, de compra de pontos, de pagamentos de cartão de crédito somente, de pagamento de compras em sites parceiros, tudo isso vai fazer seu custo das milhas ser mais alto ou mais baixo. Claramente, mas tem bastante vídeos sobre esse acúmulo de pontos aqui embaixo na descrição do vídeo. Você já fez esse tipo de transferência? Não sabia como fazer? E agora, se sabe fazer? Coloca nos comentários aqui embaixo. Eu quero saber para onde você vai querer emitir a sua próxima viagem com a Azul Fidelidade. Vou deixar também mais dois vídeos aqui interessantes. Esse daqui, especialmente sobre a Azul Fidelidade. Acho que vai gostar bastante. Até o próximo vídeo. Tchau!